Vamos lá, porque amanhã, logo após o Balanço Geral, que vou estar aqui com a Camila Levin e toda a nossa equipe, a NDTV vai transmitir o especial de Natal Música nas Igrejas, com apresentação do jornalista Paulo Miller. O especial tem arranjo e produção musical do maestro Giovanni Pacheco. É um presente da NDTV Record para Santa Catarina. O Circuito Música nas Igrejas, como nós acompanhamos, emocionou milhares de pessoas durante esse ano, com sete apresentações em diferentes igrejas aqui da capital. O projeto fez parte do Floripa 350 e NDTV em celebração aos 350 anos da capital catarinense Florianópolis. Então, não percam, amanhã a gente vem com o nosso Balanço Geral e depois, já na sequência, esse especial Música nas Igrejas. Música nas Igrejas.